Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Paola. Ele, o Picles. Isso aqui é Paola Responde. E acontece assim, foi um sucesso, foi uma coisa impressionante o primeiro vídeo, certo, Samantha? Foi mesmo. Foi um sucesso de visualizações, deu mais de 10 milhões de visualizações. Então a gente decidiu fazer mais um, porque as perguntas são tão boas que a gente não consegue se aguentar. Então é isso que a gente vai fazer hoje, ler as perguntas que vocês mandam, porque também é uma forma, né, da gente se sentir mais perto. Falar com a Luciene Justina, que ela falou Paulita, eu adoro quando me chamam de Paulita. Paulita, você podia trazer umas receitinhas usando a airfryer? A Samantha que vai fazer, porque eu não sei usar a airfryer. Inclusive eu tenho uma. Samantha, você sabe usar a airfryer? Ah, sim. Um pouquinho, vai. Eu queria aprender a usar a airfryer. A Francielle Beltrão fala que eu estou sendo responsável pela cocinização dela. Não é muito maravilhoso? Nunca gostei de cozinhar, mas agora estou fazendo até pão. Você é maravilhosa, você que é. Mariana Vale Guzmão, há seis dias, no Coisa do Sanduíche do Porco, ela pergunta se para economizar gás poderia fazer o porco na panela de pressão. Pode. Vai ficar diferente, mas vai ficar bom também. Tem uma dúvida, pode ser uma pergunta boba, mas para o caso de amassar os ingredientes já gelados, O calor da mão poderia desandar a massa? Usar uma luva seria uma opção? Não. E quantas vezes eu falei, quando as massas são geladas, que a gente não quer amassar, a gente só quer juntar, tipo a brissé, a sablé, a massa de torta e tudo mais, eu sempre falo, guarda tudo na geladeira. A manteiga, a farinha, açúcar, a água, tudo na geladeira, para que tudo esteja frio. E depois é só juntar. E rápido, porque então o calor da tua mão não chega a aquecer os ingredientes. E uma vez que juntou e fez a massa, volta para a geladeira. Ah, o Lucas Viana falou que falando em queijo, ele acha que o único vídeo que eu não sei queijo foi o outro Paola Responde. Tá certo, foi o único. Qual é o segredo para fazer um pão caseiro mais fofinho? Paola, fala sobre banho de porco. Posso colocar em tudo o que faço ou tem restrições? Tudo o que você faz, não sei. Eu fico imaginando umas coisas, quando as pessoas falam isso, eu imagino, eu já vou além da porta da cozinha. Matar a pessoa se untar na banho de porco? Muito bem. Bom dia, jovem mestra. Eu estou me sentindo all in one. Por gentileza, por que é preciso tirar o ar da massa do pão duas ou três vezes antes de assar? Qual é a lógica? Obrigada. Quando a gente faz uma massa que precisa fermentar, como por exemplo uma massa de pão, geralmente a gente deixa duas fermentações. Primeiro a massa cresce, se enche de ar, a gente soca, tira esse ar e força a massa a criar uma segunda fermentação. Essa segunda fermentação desenvolve uma complexidade de sabores na massa, cria umas bolhas um pouco de ar um pouco mais resistentes, que são as que depois fazem com que o pão, por exemplo, o pão, se for pão, se mantenha no forno com essas bolhas, ou seja, ele mantenha esse ar e também desenvolve um sabor mais interessante. A Leide é muito elegante. Leide, você é muito elegante! Falou a Joemili Nunes. Obrigado! Nada! Faz tempo que eu estou achando que está rolando algo entre Paola e Samantha. Mais um. Você shippa muito com qualquer coisa, até com frango. A pessoa vê que tem um frango que eu falo nível de Samantha, já bota uma cereja, imagina que tem um bolo, acima do bolo estamos você e eu, vestidas de casal gay, as duas de Ellen DeGeneres. Mas, de repente, vale explicar o que que é o nível Samantha pra quem está chegando agora. É verdade. Primeira coisa muito importante, Samantha não é a minha filha, ela não é a minha namorada, ela trabalha comigo há muitos anos e nível Samantha é um carimbo que a gente inventou há um tempo pra definir essas receitas pra quem são os amantes do mundo. As pessoas que cozinham pouco, que estão aprendendo a cozinhar, então são receitas mais simples. Vocês sabiam que a Paola é filha do Henri Cristo? O pai! As pessoas estão muito loucas, né? Ah, esse eu gostei muito. Leandro Brasil de Melo falou, eu adorei essa receita. O único problema é que só pode fazer ela daqui a aproximadamente um mês, já que o tempero é agosto. Caio Vitor, Paola, não me julgue, mas você podia um dia fazer uma receita com salsicha? Considerando que as coisas estão absurdas, absurdamente caras. Mas às vezes uma salsichinha e ele escreveu salsichinha? Salva o almoço e quem sabe um jeito de deixá-la bem mais gourmet. Não. Eu também te amo Caio, mas primeiro salsicha gourmet não rola. O que dá pra fazer com a salsicha? Você fero e você come. Você sabe que às vezes... A Samantha vai te ensinar uma receita. Anota aí Caio! Samantha, vai, fala. Quando eu era criança, eu gostava muito de comer estrogonofe de salsicha. Que interessante. Conta mais. Não é. Não acho melhor não. Agora eu quero saber. Ah, esse aqui é genial. É uma pergunta genial. A Luana Carolina. Paola, onde eu acho que a Rede Cordeiro é Minas Gerais? Eu tô de boa. Tá, tem um rolê desse negócio que feminismo enche o saco. E lembra que a gente foi o comentário da mulher que falou que a gente fica fria e não cozinha mais pra ninguém? Eu cozinho para o meu marido com muito amor e carinho e gosto disso. Essa coisa de feminismo e empoderamento feminino está deixando as mulheres frias e com coração de pedra. Aline, não. A Rosana fala, feminista é mulher mal amada, egocêntrica e penossaco. É um desastre. Fala ela que não sabe que por causa das feministas ela tem direito de escrever numa rede social, né? Exatamente essa besteira que ela está escrevendo. Exatamente essa besteira que ela está escrevendo. Se não fosse pelas feministas, meu amor, Rosana, você não teria direito nem de ser mais os seus próprios filhos. Quem tinha direito sobre os filhos eram os homens. Então, por exemplo, se uma mulher fazia qualquer coisa e o homem queria decretar que ele ficava com os filhos e não ficava com a mãe, ele podia. Entre outras coisas, não podia estudar, não podia votar. Tudo isso são as feministas mal amadas aí, egocêntricas, penossaco. Por que e pra que se coloca sal na água do cozimento do macarrão? Se coloca sal na água do cozimento do macarrão pra que o macarrão fique salgado quando ele sai da água. Porque senão você vai salgar o molho, mas aí o macarrão não tem sal no preparo. O macarrão é farinha de trigo e água. Então você tem que colocar sal, sim, no preparo. Ensine receitas que economizem gás, s'il vous plaît. Achei muito legal. Dá pra usar o forno com duas preparações ao mesmo tempo? Bisú. Dá sim. Eu sei, mas é que o negócio do gás tem mais a ver com outras coisas do que comigo, né? Aí a gente tem que resolver em outros lugares. Tipo nas urnas. O Elvis Alípio da Silva fala, deixa eu caçar com a Samanta? Eu deixo. Mas não sou eu que tenho que deixar, é a própria Samanta. Eu acho que casamento eu tô fora. Ah, esse eu gostei. A Daniela Bernardes falou que ela não cozinha as receitas e tudo, mas que ela aprendeu desse negócio que eu falo das camadas de sabor, que a comida dela ficou muito mais gostosa e que agradeço o aprendizado, as rizzadas e as ironias que sempre ajudam nos meus dias. É muito fofo. É muito obrigada a todo mundo. Paola, tem como fazer vídeos focados em algo como um manual de sobrevivência para quem não tem experiência na cozinha e mora sozinho? Tipo utensílios essenciais, comidas saudáveis e fáceis de aprender. Basicamente, nossa cozinha, o canal inteiro, se trata disso. Sobretudo as receitas que são nível Samanta. Então ali eu falo das ferramentas. Tem um vídeo que eu só falo das ferramentas que você tem que ter em três níveis. Tipo super, super básico, um pouco mais da frente. Então é só mergulhar lá no canal que tem tudo. Tem como substituir o queijo por algo mais barato, tipo ouro ou diamantes? Ah, e essa também. Essa pra mim, eu acho que com essa a gente termina hoje, que é do Maciel Silva e é uma receita pra vocês anotarem e fazerem em casa, tá bom? Paola, eu tenho uma receita perfeita pra você fazer. É um queijo assado no forno com uma fina camada de queijo derretido por cima, acompanhado de um pouco de queijo parmesão ralado, com lâminas de queijo e arraigado com azeite. Depois que sair do forno, você coloca num prato e coloca uma fina camada de um bom queijo parmesão ralado. Essa delícia você pode comer com uma tábua de queijos frios e uma boa taça de vinho. Beijos, te amo, parabéns a minha receita. Eu vou fazer? Boa. Vamos fazer? Boa. Então é isso, esse aqui foi mais um Paola Responde, mas agora daqui a pouco vai ser a dupla, Paola e Samanta Responde. Vocês podem mandar as perguntas com o hashtag Paola Responde e a gente vai responder. É isso, temos.